Há muito tempo atrás, esse meu canal de Roblox aqui começou com alguns jogos um tanto diferente, né? E cada vez a gente foi mudando. Nós já jogamos jogos de Tower Defense, que não eram de animes. Depois a gente partiu pro All Star Tower Defense. Joguei também Shindolife, que ele tá aqui, ó, quietinho aqui no canto. E aí a gente foi partindo, partindo e chegou um momento em que nós, né? Mano, se vocês forem ver, foram várias coisas, né? Tudo aqui a gente ainda tava no All Star. Só que aqui começou um novo paradigma. Isso mesmo que vocês estão vendo. Isso daqui, exatamente. Essa é a minha primeira vez no Blocks Fruits. E, mano, eu quero ver o que mudou, como eu tava jogando, como é que era, cara... Ô, João, pelo amor de Deus, mano, o negócio tá só de um lado. Isso aqui tá me dando agonia, hein? Blocks Fruits, Blocks Fruits, Blocks Fruits... Nossa, o negócio tá me dando... Mano, o áudio tava, tipo... Ó o cenáriozão aí, tava mais pop, hein, mano? Mas a gente vai voltar com o cenáriozão pop desse jeito, ó. É o seguinte, eu tô bem animado, porque, cara, ultimamente uma coisa que eu jamais achei que ia acontecer tá acontecendo. Eu tô me tentando por One Piece, só que eu vou explicar isso pra vocês antes. Eu quero falar que eu posso ver se eu vou botar aqui no canal, que eu já se inscreveu. Hoje em dia é três, já mudamos aí, é três. Por que que eu tô falando isso, bicho? Ah, tá, eu tô... Mano, eu tenho uma mania aqui no YouTube de ver vídeos só, tipo assim, de velocidade, é... Em 2x, tá ligado? Deixa eu só ver a questão de diminuir o volume aqui. Mas o que que eu vou... Mano, eu não sei nem o que eu tô fazendo, olha isso. Nossa, eu coloquei no modo ruim. Nossa, mano, eu coloquei no modo... Nossa, ali tá... Enfim. Mas o porquê que eu estou dizendo isso pra vocês que eu jamais imaginaria... Nossa, eu coloquei no... Nossa, olha os gráficos, mano. Quando eu escolhia One Piece, toda vez que eu assistia One Piece, que eu dava aquela olhada, eu falava assim, mano, isso não é pra mim, isso é algo que eu não quero, isso é algo que... Verdade. E como eu posso explicar, é algo que eu pegava e olhava e falava assim, mano, não vou gostar, não vou curtir, não vou querer... E hoje eu olho e, mano, a história... Verdade. Eu comecei... Cara, eu comecei a jogar Blocks Fruit por um motivo. Tinha um colega que eu conversava bastante, que era o Only. Inclusive tem até um canal de Roblox também. E ele tava me contando sobre One Piece, né? Porque ele gosta bastante de One Piece e ele começou a me contar, começou a falar e, mano... Criou aquela vontade, aquele interesse. Eu falei, mano, que anime zica, velho. E foi aí que eu comecei a ter vontade, né, de assistir e jogar também o Blocks Fruit. O que eles queriam ver, o que eles queriam assistir, tipo assim, em questão de... Ó, consegui tirar o som. Em questão de jogos pra gente jogar. Nossa, dá pra ver totalmente de longe. E, mano, eu decidi e falei, velho, eu vou entrar aqui, né? Caramba, eu nem sei o que eu fiz. A única coisa que eu basicamente... Cara, eu não sabia nem da Dash, da Dash, cara. Que agonia! Como pirata, eu não sei se era pra fazer isso, se você me recomenda alguma coisa, se não... Eu tava tentando colocar... Aí, gente, eu lembro... Mano, eu lembro exatamente. Eu tava tentando colocar os gráficos do jeito que tava antes, mas eu não tava conseguindo, mano. Pra começar a jogar... Olha, dá um Dash, velho, que agonia! Ah, eu acho que eu vou ver ali que dá pra dar o Dash, ó. Mas eu quero aprender com vocês e quero fazer... Ó. E quero aprender a começar a jogar isso aqui. Então vamos embora. Ah... E vamos lá, mano. Tô confirmar, beleza. Tem que derrotar os bandidos, beleza. Mano, eu fiquei esperando o que? Achando que o negócio ia... Ó. Eu não sabendo usar o poder, velho. Eu usar o estilo de luta ali. Ó. Só brau. Só brau, isso aí. Só brau, loucão. Nossa, pra que esse... Nossa senhora. Eu tô dando um porradão aqui no cara. Ah. Tá coisa de louco. Tá coisa de louco mesmo? Nossa, eu só vou pra baixo. O mini não. E, cara... Nossa, e eu deixei ele lá embaixo e não fui terminar de matar ele, velho. É uma pegada diferente, né? É uma pegada de jogo que eu ainda não tô acostumado a ajudar no robô. É, isso aí é verdade. Então, né, mano? Hoje em dia nós já jogamos de trás pra frente, frente pra trás, mano. Ó, derrotei, hein? Vai me tirando, meu parceiro. Vai me tirando. Bom, acabei tendo problemas técnicos aqui, mas, mano, vamos lá, vamos lá. Eu talvez... Nossa senhora. Eu talvez devo até algum jeito de, sei lá... Nossa, bico... Nossa, mano... Nossa, bico... Ó, level 2. Ah, level 2. Mal eu sabia. Tava só no começo. Eu tô ligado, eu não sabia que tinha essa questão no One Piece de você pegar as frutas e tal. E o que mais me encanta é a história dos... Mano, eu só ando de lado, velho. Que que é isso, mano? Eu achei, tipo assim, sensacional... Peraí, mano. Olha... Olha esse ataque aqui, mano. Olha esse ataque. Não, não, não. Olha isso aqui. Olha aqui, mano. Eu não sabia o manso tava ali. A questão da história dos personagens, como que... Ai, mano, eu já que eu vou parar, velho. Quando eu vi aqui, o Luffy esticava... Porque, tipo assim, imagina. Quando eu ouvi falar de One Piece... É, o pirata que estica. Foi mais ou menos, tipo assim, quando eu tava no meu ensino médio. Isso faz, tipo, 5, 6 anos. É, é verdade. Isso já faz, tipo assim, muito tempo que tá rolando e muito tempo que tá acontecendo. E, cara, pelo que eu vi... Meio que, tipo assim, como se fosse estatístico. Vamos ver o que que eu vou colocar. Corpo a corpo. Tá, eu coloquei... Corpo a corpo a corpo. Ah, eu peguei tudo em corpo a corpo. Mano, desde o começo eu já tinha essas piras, já, velho. Corpo a corpo, não é nada, não. Nossa, mano, que agonia, velho. Eu nem... Eu já tinha pegado a missão, velho. Eu achei que era pra concluir a missão, tô pegando de novo. Ah, não entendi. Nossa, eu tô ganhando bem mais dano, mano. Isso daí é fato, velho. Mas, caramba, mano, eu tô muito ansioso pra conseguir desbloquear as frutas, pra conseguir fazer as coisas. Eu tô ligado que meus amigos jogam Blocks Fruit. Blocks Fruit. É, era o Only na época. E, mano, o pessoal só começou a jogar também, chegar no nível deles e ver como é que funciona. É, o pessoal era bem viciado, mano. Até que quando a gente começa a jogar um jogo, a gente não entende muito bem como é que funciona a mecânica. É, isso é verdade. Nossa, mano, nossa, isso. A gente... Não, mano, a gente vê que acertar as habilidades ali não era meu foco. A gente tem que aprender. E, mano, tô arrebentando os bandidos aqui e já, já tô dando mais dano, hein. Eu acho que eu upei tudo em combate, mano. É, tava dando mais... Ó, vou upar mais um level ali. Brau. Eu acho que tô derrotando de boassa, mano. É, vamos lá... Vamos ver o que eu vou colocar. Dessa vez eu vou aumentar um pouco de defesa. E eu vou aumentar um pouco na espada. Beleza. Eu vou aumentar um pouco na espada, pra quê? Olha, é que nessa época eu achei que, tipo, dava pra upar tudo igual, sabe? Dava pra colocar o level máximo de espada. O level máximo de cada um dava pra, tipo, colocar no máximo. Então eu falei assim, vou upar um pouco a espada, que depois, né, mano? Eu achei que eu ia pegar a espada agora e vão... Eu acho que daí eu pego mais missões. Mas eu vou pegar as outras que tem aqui, mano. Porque, tipo assim, tem outras missões que a gente pode fazer. Ó, essa daí é uma missão boa, ó. Ó a missão que eu vou pegar. Mano, eu não tava entendendo. Eu tava viajando muito. Ah, ele tá vendendo algumas coisas pra luta. Nossa. Eu acho que isso aqui são as frutas. Tem a fruta do escuro. Eu acho, né? Tô tentando... Menino inteligente. Deixa eu ver aqui. A katana... Ah, eu vou comprar a katana, eu acho. Peraí, 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 peraí. Eu comprei uma katana. Nice-zada. Comprei a katana. Eita. Peraí, tem... O que é isso aqui? Nossa, eu achei que era um baú misterioso que dava alguma coisa pra gente. Mas é só o nosso inventário. Ah, o menino entendeu. Isso será que é a única missão que a gente tem pra poder fazer? Porque eu tô ligado que a gente tá aqui numa ilha. É. Agora eu não sei se é uma ilha, se... Se a gente... Você não sabe se é uma ilha? A gente pode sair daqui... Mano, eu quero tentar matar mais um bandido. Eu quero ver quanto de damage a gente vai dar. Então... É. 9.6. Eu acho que tava melhor no corpo a corpo, hein, Juzinha? É, o combate corpo a corpo eu tô dando mais. Até porque... Por que será? Acho que porque eu peguei... Foi o combate corpo a corpo. Ah, é isso aí. É isso aí. Porque no... No outro. E bom que a gente vai derrotando bandido e vai ganhando XP. Vai ganhando as coisas e tal. E isso é muito... Isso é muito bom. E mano, eu acho que a gente só tá no começo. Então deve ter muito mais coisa pra gente poder fazer. Ou se tem. No... 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 Eu quero colocar... Eu tentando mudar o negócio ali, mano. Cara, eu queria colocar no... No gráfico melhor, né? Agora não tem mais volta, meu filho. Tu tem que fechar a bruxa de novo. Aí eu... Eu fiquei ali, mexendo os negócios e acabei... Lascando aquilo. Toma. Toma. Ah, mano. Parecia que a... Mano, eu... Ah, é porque eu acho que a movimentação antes do Block Switch era diferente. Se bem que, tipo, eu não sei o que que vale a pena. Eu sempre tento achar o que é melhor e acaba que eu sempre faço as coisas erradas, né, mano? Talvez, eu não sei se tem a questão de ter uma estatística padrão, ó. Vou aumentar agora a espada. Eu aumentei tudo em espada aí, galera. Porque eu queria ver se a espada ia dar dano, ó. Deixa eu ver. Era isso mesmo, ó. Ó, já começou a dar mais dano. Nossa senhora. Esse 10xzão dele é muito OP. Mike! Nossa, tô derrotando só os bandidão mal aqui. Tô ganhando bastante XP até. O por nove levels. Boa. Caramba, mano. Se for o que eu tô pensando, que é estilo RPG, aonde você fica upando as coisas, mano. Pra... Nossa, mano. Eu já adorei, já adorei, mano. Já adorei. Mano, eu já acho que a gente viu o que precisava ver. Obviamente que, mano, hoje em dia a gente entende mais como é que funciona o jogo. A gente sabe mais como é que é melhor o Block Street, né? Mano, vamos descontar aí com o Joãozinho, né? Que foi, tipo assim, a primeira vez que eu tava jogando. Tipo, literalmente, a primeira vez que eu entrei. A primeira vez que eu tava experimentando o game. E, bom, né? A gente aí tirou suas conclusões. E hoje a gente sabe, né? Como que a gente tá jogando, né? Obviamente que o Block Street, ele tá nos seus momentos de altos e baixos. É porque acaba que tem muitas vezes que a gente não sabe o que trazer de conteúdo pra vocês, né, mano? E uma coisa que, mano, a maioria do pessoal não sabe. Mas, cara, esse canal aqui, ele é de Roblox. Então, tipo assim, eu trago jogos de Roblox. Não é só o One Piece ou o Block Street. Até porque me identificou só nisso. Enfim, mano. Mas, cara, é isso. Eu tava entrando nesse mundo de Roblox. Eu tava me divertindo muito. Me divirto muito ainda. Tem muitos jogos bons, muitos jogos legais. Mas, mano, esse foi o meu primeiro vídeo. E, cara, ainda bem que eu melhorei. Porque antes, cara, tava difícil. Mas, família, é isso. Espero que tenham gostado. Foi um vídeo diferente aí, reagindo. Tamo junto. E, bem, deixa o like por esse cara aí. É nóis. Tchau.